O Vale Sorte já contemplou mais de 11 mil famílias E queremos realizar o seu sonho da casa própria De sair do aluguel e mudar de vida E nessa semana você concorre a 13 motos Isso mesmo, tem moto do primeiro ao terceiro prêmio E mais 10 motos do Giro da Sorte E no prêmio especial, Renata Tem uma casa pra você sair do aluguel e realizar o seu sonho Vale Sorte São 13 motos e uma casa por apenas 10 reais Prêmios que só uma empresa com mais de 11 anos pode fazer por você Compre já o seu Compre já o seu sonho